Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, a mais... Ai, caiu o celular, gente! A mais uma dica de hoje, gente, bem legal, bem legal, e essa não vai ter corte. Ixi! Olha aí, gente! Agora vai ter que ter corte. Ai, ai! Aí, voltei, gente, depois de ter caído duas vezes o celular. Agora vai dar certo. Voltei pra mais fazer aquela dica bem legal, uma dica bem especial, algo bem legal que eu trouxe hoje pra vocês, e eu vim dividir isso com vocês, gente. Ó, hoje a dica é de amaciante, tá? Eu amo usar amaciante nas roupas, independente da marca, viu, gente? Tem várias marcas que eu gosto, tá? Várias marcas que eu gosto. Não me importo muito com marca, eu gosto muito de sentir o cheiro do amaciante, sabe? Eu gosto de sentir o cheiro, tem uns que não tem muito cheiro, né, gente? Tem uns que tem um cheiro maravilhoso, sabe? Eu gosto de pegar a roupa, assim, ter aquele cheirinho gostoso na roupa. E hoje essa dica é incrível, incrível, porque eu vou te ensinar a você fazer duas vezes mais o tanto que você tem. Se você tem um litro de amaciante, você vai ficar com dois. Se você tem meio, você vai ficar com um litro de amaciante e ele vai manter o cheiro, ele vai conservar o cheiro, as cores das roupas. Ele conserva e mantém o cheiro do amaciante. Sabe quando você lava a roupa e que às vezes você vai centrifugar quando você coloca no varal, já não tem mais o cheiro do amaciante. Ele vai conservar o cheiro do amaciante. A roupa vai ficar bem cheirosa, vai ficar bem cheirosa a sua roupa, porque ele vai firmar o cheiro e ele não vai desbotar a tua roupa. Ele conserva as cores das roupas com essa dica que eu vou te mostrar, tá bom? Então nós vamos fazer tudo junto, tudo junto agora com essa receitinha bem legal. Você pode pegar o amaciante que você tiver aí, viu? O amaciante que você tiver, não importa a marca, gente, não importa a marca. A gente vai fazer juntas e você vai ver que dá certo, porque eu testei e eu gostei muito do cheiro. Realçou realmente o cheiro do amaciante e ele dá uma realçada assim nas cores, ele fixa a cor das roupas coloridas, sabe? Fica muito legal mesmo, gente. E é uma dica bem simples, muito fácil e rápido. E antes de nós ir para essa dica bem legal, nós ir todo mundo junto para lá fazer, eu peço para você se inscrever no meu canal, deixar aquele gostei para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, que vocês estão gostando. E outra coisa, compartilha, 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 compartilha com todo mundo. Fala, olha, eu tenho uma dica incrível de amaciante para te mandar agora, que a Daiane no canal dela, ela fez e eu vou mandar para você agora. Compartilha com todos, gente, para todo mundo ver essa dica bem incrível e facinho de fazer, com todas as coisas que você tem em casa, tá? Muito simples. E já se inscreve no meu canal. Balancei aqui a câmera. Já se inscreve no meu canal, comenta aí também, gente. Eu estou, eu estou, eu estou respondendo todos os comentários, todos os comentários eu estou respondendo. Você sabe, você comentou, eu já respondi a tua perguntinha lá. E se você tiver uma dica bem legal, você vai lá e comenta, vai, coloca lá, vai que essa dica aí vai virar um vídeo aqui no meu canal. Vai que dá certo, né, gente? Vai ficar bem legal. Então, pode comentar lá que eu vou responder, vou deixar um coraçãozinho lá para vocês, tá bom? Então, vamos lá para essa dica, vamos fazer tudo junto? Vamos comigo? E um beijo, ó, para todo mundo aí e vamos lá para essa receita. Então, gente, aqui eu peguei uma bacia, tá? E a gente vai colocar 500 ml de água. Olha aí. Que é o tanto que eu tenho de amaciante, tá? E aí, essa é a misturinha mágica que a gente vai fazer, ó. Vamos colocar uma colher de sal. De sal, gente. Ó, você vai colocar a colher de sal, tá? E aí, a gente vai mexer essa colher de sal. Olha só. Vamos mexer, 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 mexer. Gente, o sal, ele é um conservante, viu, gente? O sal é um conservante. Além de tudo, ele ajuda a manter a cor das roupas, tá? Ele vai fixar as cores das roupas, as suas roupas vão ficar mais vivas, tá? É muito legal. E ele conserva o cheiro do amaciante, tá? Ele mantém o cheiro do amaciante. Aumentando, assim, o cheiro do amaciante. É muito, muito legal mesmo, tá? Ó, depois que sumiu tudo, ó, o sal. Tá vendo? Sumiu tudo o sal. Agora, a gente vai colocar... Esse aqui é um concentrado, tá? Mas se você não quiser um concentrado, não tem problema, gente. Pode ser qualquer... Qualquer amaciante, independente do amaciante, tá? Vamos abrir aqui. Agora, vamos colocar. Vamos colocando, olha. Tá vendo, gente? Agora, a gente vai mexer, ó. Nossa, gente, já sobe um cheirinho, viu? Tá vendo? Olha aí, gente. Que delícia. Tá vendo, ó? Se você quiser misturar, ó, um aromatizante, você pode, tá? Pingar. Porque tem gente que gosta daquele de talco, tá? Que fica com cheirinho, né? Diferente. Eu gosto desse da lavanda, porque ele é bem... Ele é bem suave, assim, sabe? Então, eu gosto muito dele. Eu vou colocar umas três gotinhas, tá? Só umas três gotinhas, só aí, ó. Misturar, misturar. E aí, gente, agora já está pronto o nosso amaciante. Olha só, gente. Aqui na minha cidade estão soltando muitos fogos, gente. Não sei o que está acontecendo hoje aqui. Olha aí. Que delícia de cheiro, gente. Fica maravilhoso o cheiro. E você tem um litro agora de amaciante, viu? Um litro de amaciante. E ele fixa mesmo o cheiro. Fica maravilhoso, gente. Então, pode fazer essa dica em casa que você vai gostar mesmo, tá? Olha, ele fica bem... Depois que você mexe bem, ele vai ficando bem firminho, ó. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. E é isso aí, gente. Nossa amaciante aí, ó. Ai, que delícia. Agora, nós temos dois vidros de amaciante. Temos um litro agora de amaciante. Nós coloquemos 500. Agora, temos um litro. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu coloquei no litro, gente. Olha aqui, ó. Eu enchi o litro, ó. Tá vendo? E aí, ficou aí, ó. Olha só. Viu, gente? Olha. Eu enchi o litro e ainda ficou pra mim usar nas roupas agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho certeza que você vai amar essa receitinha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!